E olha, o Ministério da Saúde ampliou a recomendação da dose de reforço contra a Covid-19 para adolescentes entre 12 e 17 anos. A imunização deve ser feita quatro meses após a segunda dose, preferencialmente com a vacina da Pfizer. Se houver indisponibilidade, a Coronavac pode ser usada. A recomendação também vale para adolescentes gestantes e puérperas. No caso de jovens imunocomprometidos, apenas a vacina da Pfizer deve ser utilizada.